Música Sardinha, e aí irmão, como é que você tá? Tá terminando e encontrando? Velho, é o seguinte cara, nós nos conhecemos foi em 87, Ribeirão Preto Começamos a malhar lá velho Você lembra que a única coisa que tinha suplementação era aminovum, comprimento desse tamanho e tinha aqueles japoneses que faziam uma bomba que a gente falava que era uma vitamina com tudo quanto é produto que a gente tomava lá Pois é, Jorge, se eu não me engano acho que era Jorge o nome dele E aí Sardinha, nunca imaginei que hoje eu estivesse na minha condição de palestrante e você fosse um campeão Pois é meu amigo, sei da sua dificuldade sei que você não vende berço de ouro sei o tanto que foi difícil mas meu amigo é aquilo que a gente sempre trabalha os americanos trabalharam conosco no pain, no gain, sem dor você tem ganho, e hoje cara você tá colhendo os louros no seu trabalho bem feito e se tornou uma referência prazer, cara, ter você como amigo nesse projeto que a gente possa realmente fazer essa partilha que eu possa acrescentar alguma coisa junto ao seu público e que o seu público possa absorver também a nossa informação e te agradeço de coração, cara, a nossa amizade que Deus faça eterno o que ele fez perfeito muito obrigado pelo seu carinho te desejo muito sucesso e desejo cada vez mais que você possa influenciar as pessoas de forma positiva porque a missão de um grande professor de um grande educador é informar pra transformar esclarecer pra redimir não permitir que eles cometam os erros que muitas vezes nós cometemos nós podemos direcioná-los e fazer com que a trajetória deles seja uma trajetória de luz e de bênçãos um abraço, meu irmão sucesso e a gente se encontra logo um abraço